Olá pessoal do canal, aqui quem fala a treinadeira é Vitória e hoje vou contar pra vocês como foi a história do Mundial de Natação para os brasileiros. Brasileiros fizeram história nesse Mundial e eles conquistaram a segunda melhor campanha da história do Brasil, ficando apenas atrás do Mundial de Roma em 2011. Conquistamos duas medalhas, uma de prata com o Nicolas Santos de 50 metros de borboleta e uma de bronze com o Guilherme Costas, o cachorrão no 400 metros livre. Além disso, tivemos 8 recordes sul-americanos, 10 recordes brasileiros, 16 melhores recordes marcas pessoais e também tivemos 26 atletas chegando entre os 16 melhores do mundo. Uma campanha histórica para o Brasil. Também no feminino fizemos história, chegamos a 6 finais. No último Mundial que a gente tinha visto história tinha ficado em 4 finais e dessa vez fizemos 6 finais, levando uma delegação feminina maior ainda, ficando nos revezamentos com ótimas colocações. É isso pessoal, mostra que o Brasil está com força, com um nível técnico elevado, em busca de mais mundiais, em busca de Paris 2023 e em busca de novos talentos. O pessoal fica treinando firme, vamos em busca de uma seleção. E isso pessoal, o Brasil mostrou que vem forte na nação. Espero que tenham gostado desse vídeo, então curtem o canal, compartilhem, se inscrevam. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!